Música Menina vem comigo que é pra gente se acabar E a cabana tem colchão, dá pra gente se deitar Alô galera de São Joaquim, aqui é o Dani E aqui é o Rafa E dia 8 de novembro nós temos um encontro marcado com cada um de vocês É isso aí, Frescal Summerfest na pousada Água Santa Dia 8 de novembro, domingão e tá todo mundo convidado Vai ser top demais, até lá Valeu